É mais seguro. Por que não coloca tudo junto e bota no congelador? Porque eles estão vivos. Será que esse bicho vai ser vivo? Lógico. Olha que vai matar, ai. Poxa, menino que eu vou ficar com ele aqui. Ai, matou o caranguejo. Esse caranguejo se soltou. Bela saiu pulando e eu também gritando como ele não sabia nem o que era. Matou. Matou? O cheio tá vivo ainda, amor. Mas vai bota aqui. Ai, meu Deus. O que foi? Tu vai nos matar, Bel. Ai, tu me atura, velho. Vem, velho, segura aqui. Eu vou segurar pra quem? Eu vou gritar. Vai. Pra que colocar ele aqui, hein? Papai tá no congelador. Eles são tudo vivo. É a parte que vai fazer hoje. Ah, meu Deus. Tu vai ter um por um, é? Ai, não, não. Eu quero sair daqui. Não, minha gente. Pelo amor de Deus. Vocês estão muito... Eu só moro mesmo, não vou mentir. Ou então tu vai ter que matar um por um, Gabi. Oxe, o casulinha ia pegar na minha mão que vai dar certinho. Vai falando aí. Ou então, Gabi, coloca no... No saco. Coloca no congelador ali vivo. Que ele morre. Dois minutos ele morre. É, mas vai ter que tirar ali. É. Não, coloca um por um, aí vai matando um por um. O problema é esse. Abre aí, abre. Bora ver. Sobe ali, hein? Tá rasgado o cacete. O saco? Então ele rasgou. É, afiado. Ele rasgou. Gente, que galera louca. Pronto, pronto. Segura aí, pronto. Tchau. Como acaba mais perto do bicho. Não, não. Bora pra cá, meu velho. Que eu não tô mergulhando já nesse caralho. Tem lugar não aqui não? Não. Eu aposto no lugar em queijo. Minha gente, vocês não tomem água aí? Meu irmão vai aí. Meu irmão veio da governo. Minha gente, meu irmão, eu tô com medo. O meu problema. Olha, não, não. Na uninha, olha, bota eles no congelador. Faça o seguinte, mata um por um congelado, Gabi. É melhor. É, tu vai lá, velho. Esse é o meu vídeo a parte, irmão. É a lotega do Guaruguês. Esse é o meu vídeo a parte, tá acabando o minuto. Então tu manda.